Mais um sucesso do vaqueiro Zeca Botanou O nome da canção é Minha Menina E essa vez apaixona de um beijo de coração na vaqueira Simona Amor, está na hora da gente voltar Não dá certo se ele ir lá e ir lá e cá A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina A minha sofreu um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhador Vão fazendo tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudades Tô com saudades Volta ser minha metade Falei Aê, três Cadê que eu boto a mão com falado de amor Olha o sentimento É, tá na hora da gente voltar Não dá certo se ele ir lá e ir lá e ir lá e cá Na minha vida não é nada sem você, minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado por mim Vou fazer de tudo pra reconquistar, minha menina Minha menina, volta, volta pro vaqueiro, volta Que eu estou sofrendo, volta Perdoa tudo que eu te fiz, volte, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar Sair pela cidade pra te encontrar Na minha vida não é nada sem você, minha menina, minha menina Eu sei que tá com a live e não quer mais saber Morena, me escute, eu amo você Tô com saudade, tô com saudade E volta a ser minha metade É, eu sei que você vai notar Porque com certeza você é minha metade Sega, bota, bom, falando de amor Promocional desse vídeo Alô, tira ZD, falou que tu se viu E aqui você veio Gaspar, você veio Te dou o papai Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp zelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti